Você ama futebol? Meus queridos, tu curte FIFA? E é novo aqui no canal? É você mesmo que eu estava esperando Aqui no canal tem vídeo todo dia E às vezes dois Se inscreve no canal Deixa aquele like maroto Pra ajudar o crescimento do canal Se você quiser assistir esse vídeo e outros Sendo gravados ao vivo Gola na twitch.tv Barra cacacefifa E vem pra resenha gatão Tamo junto, um beijão, curta o vídeo aí E fui! Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets, um Ronaldo Fenômeno na frente Senhor das Coins www.senhordascoins.com.br Fala galera, eu sou o Cacá Seja muito bem-vindo ao meu canal no vídeo de hoje, rapaziada Celebridades Top 100 do FIFA Galera, a gente estava aqui em live Tinha que inventar um assunto Pra gente poder fazer um vídeo E aí eu vi, já sabia no caso, né Que o Diogo Jota, português Que passou do Wolfsburg pro Liverpool Ele joga FIFA e jogava muito bem E aí eu queria ver uma gameplay de FIFA, galera E aí eu percebi que ele tá número 1 do mundo Com 29 barra 1 por enquanto Ele jogou todos os jogos dele aí hoje, sexta-feira E também, não só ele, né Eu queria comentar sobre outros jogadores Eu não sabia Max Verstappen Piloto de Fórmula 1 Ele pegou já 14º do mundo A gente vai acompanhar aqui alguma coisa pela internet Esse é o Diogo Jota Pra quem não conhece A gente vai acompanhar um jogo dele aí Depois do que a gente falar aqui O Verstappen pegou o rank 14 do mundo Já jogou o FIFA 18, 19 Ele sempre joga É a conta dele E cara, ele já pegou até 14 do mundo, ó 21 do mundo 32 do mundo 61 do mundo Não foi só uma vez FIFA 18, FIFA 19 Depois ele trocou de tag Aí quando ele trocou de tag Ele fez também outros resultados Mas a gente não sabe a tag nova dele aí, beleza? Imagens dele aqui, né Dele jogando o FIFA E as pessoas também Do cenário do FIFA Jogando talvez simulador aqui de corrida com ele Outro cara também Que joga muito bem, rapaziada Que pegou 30 a 0 É o Joel Não manjo quem é Falaram pra mim que ele é um pivô da NBA Que ele joga muito Então tem até uma live dele aqui O dele jogando, ó Olha lá Meteu um drag back Veio pra baixo aqui Cortou mais um E tentou chutar Mas, pô Se o cara pegou 30 a 0 Ele é embaçado, né rapaziada? Não tem o que falar, né Vai falar o que do homem? E a gente vai acompanhar a gameplay do Diogo J Tem muito resultado Já pegou 30 a 0 O cara é brabíssimo E a gente vai entrar no canal Fute Champions Ele tava 14 a 0 Pegou um cara 18 a 1, rapaziada Acho que é um bom jogo pra gente, né Analisar Não sei se foi esse jogo que ele perdeu Que ele perdeu um jogo E detalhe Ele joga com o escudo do Liverpool, né rapaziada? O cara tá no Liverpool Joga com o escudo do Liverpool Justo, né? Bem justo Inclusive Inclusive o uniforme também do Liverpool, né mano? Vamos lá Deixa eu mudar a visão aqui Colocar na transmissão TV E a música do Liverpool Do estádio Tão ouvindo? Ou seja E joga com ele Ele tá jogando com ele A carta dele, rapaziada Diogo J É 99, né meu? Vamos ver se ele joga com ele Vamos ver que posição que ele joga com Olha lá Parou na frente Tocou do lado Olha o time dele, galera Gullit Gullit veio errar no meio Não, acho que é o Henry ali, mano Não, é o Vieira mesmo, né rapaziada? Olha o Henry Parece que eu tô achando que é o Henry, mano Não, é o Vieira Então ele joga com o Vieira No meio Cara, a impressão minha Ele tá jogando com ele De meio campo Rapaziada Ele tá jogando com ele De meio campo Ó Meteu o triângulo bugado Ih, vai descer Ih Meu Deus Deixa eu esconder esse menu aqui Então, rapaziada Ó Ele tá jogando No meio campo Com ele mesmo No meio campo Ah, que a carta dele é tudo 99 Aí ele joga onde quiser Com a carta também, né rapaziada? O cara tem status Pra jogar no meio campo Deve ser isso Aí, rapaziada Ó Na zaga Ele bota o Varane E o Walker Na direita Tavanir No meio campo Eu acho que ele não mudou A formação, galera Porque ele tem um Gullit ali, ó Ele não mudou a formação Acho que não deu tempo De mudar a formação Como ele tem um Gullit É Gullit e veio errar no meio Mendy na esquerda No gol O Pope Você vê que ele é bugador, mano Tá com o Pope no gol Bugador, né rapaziada? Ele poderia colocar quem? O Alisson Mas colocou quem? O Pope Eu acho que tá bagunçado O time dele ali, galera Ele não trocou a formação O Gullit tá aqui na ponta ainda Ou bugou E não dá pra trocar a formação Enfim E o cara que ele jogou Joga bem, mano Vamos ver se vai trocar a formação Aqui agora O trio de ataque ali O quarteto de ataque dele Ah, ele tá na 4-3-3 Esse pai, hein, galera Galera, ele tá numa 4-3-3 Ó, os laterais jogam solto Ou não? Meu, eu não tô entendendo Ah, eu já sei o que ele tá jogando, galera Eu já sei É o seguinte Ele tá numa 4, ó Ele tá numa 4-3-2-1 Ele tá numa 4-3-2-1 Deixa eu ver se eu consigo ver o time dele aqui Não consigo, né, galera Eu não consigo ver a formação dele aqui Mas eu acho que ele tá numa 4-3-2-1, velho Sabe por quê? A 4-3-2-1 É árvore de Natal É quatro Três caras E três na frente Só que é 2-1 Quando você põe Pra um dos pontas Voltar pra marcar Você marca como se fosse um 4-4-2 Então pra marcar ela é 4-4-2 Aí o Gullit meio campista Cai pra direita Vocês vão perceber isso aí Como você sabe disso, Cacassi? Pô, eu manjo pra caramba do jogo Taticamente, né? Fica olhando, ó O Eusébio dele volta pra marcar, ó E aí fica o Ronaldo Mbappé na frente Ó, o Gullit Com a bola Fica olhando, ó O Gullit com a bola Joga no meio Ó, fica olhando Agora o Gullit vai virar MD E o Eusébio PE ME, entendeu? Aí fica duas linhas E aí, tipo, o Diogo J Ó, o Diogo J dele O Diogo J dele Na verdade, tá no meio campista Tá no MCE E aí, na hora de marcar Faz a linha com o Vieira Tá vendo, ó É estranho Eu tô achando que é isso, né? Mas vamos ver Mais pra frente a gente vê E fez o gol, hein? Só o fenômeno no ataque Mbappé é o Meika, cara Não, não é não Mbappé tá de dupla com ele ali, ó Vamos ver Eu acho que seja essa, né? É que não dá pra ver o mapa aqui, né? Deixa eu ver o negócio É, não dá pra ver Ele meteu 1x0 já, hein? Time do cara é bom, hein, velho? Zanetti, Fernandes Ou é uma 532 Mas por que que o Gullet Tá lá de PD, tá ligado? Tá parecendo uma 532, galera Tá parecendo uma 532, mano Vamos ver É a árvore de Natal mesmo, galera É a árvore de Natal mesmo É 532, não É a árvore de Natal mesmo Só que pra marcar Ela fica na 442, ó Aí o Gullet, ele bota Mas isso que é estranho, mano O Gullet tá muito aqui pra baixo, galera Ah, mas já sei Porque o Gullet tá pra baixo, galera Porque o cara tá Ele põe no Gullet e volta pra defender E aí o Gullet acompanha o lateral aqui Só por isso E o cara deve tá na 4-1-2-1-2 Com o lateral avançado Tá vendo, ó? Olha o lateral do cara onde tá Tá um em cada ponto, ó O cara joga bem também, mano É isso mesmo, ó É isso mesmo O cara tá na 532, galera O cara tá na 532 E ele tá na 4-3-2-1 Caramba, que bagunça, velho É, os caras lá de fora Tão jogando também, mano Olha lá, 5-3-2, ó É isso mesmo, galera Aí agora o Gullet quando volta, ó Ele volta buscando o lateral Por isso que ele vem, tá vendo? E ele tem, mano, bastante noção tática, hein, velho Pra jogar 29 barra 1 Na 4-3-2-1, velho Falei que era 5-3-2, mano? Fala aí, Hugão O cara de cinza tá na 5-3-2, mano Ele tá na 4-3-2-1 Meu amigo Meu amigo Gol de 1-George Gol de 1-George Gol de 1-George, rapaziada Começou, tocou, bugou Ó o Zanetão Escola 1 Olha Meu amigo Ó o Diogão Jota ali no meio 1x1, senhores 1x1 E detalhe, galera O cara tá jogando Com o Félix Na ME A zaga do cara É Kleiber Desaili E Maldini Ó, é o Félix Tá na ME Na 5-3-2 O meio campo do cara É Rooney Zanetti E Bruno Fernandes Vamos ver quem é o ponto à direita dele No ataque O ponto à direita dele É esse maluco que é 9 Aqui, quem que é esse 9? Vai pegar agora na bola Cantona O Cantona É ponta à direita E no ataque Cristiano e Cruyff Olha onde os ponta tá, ó O cara de cinza Tá fazendo o mesmo meta Que o Paulo Nato fez, galera Na frente Jogando com os pontas Tipo, não tem lateral no time Tá ligado? Eu acho que o lateral Tá de volante Que no caso seria o Zanetti E o lateral esquerdo É o Maldini Baby Que virou zagueiro Acá, se eu tô cansado De investir em coins De jogadores Chegando, velho É só tomar Relaxa, parceiro Olha lá, rapaziada Ferex aberto Lá na ponta Unem Double R Jogão, velho Olha lá Olha o que eu falei pra vocês Da 4-4-2 Olha Olha o que eu falei pra vocês Olha o que eu falei pra vocês Tá na 5-3-2 Vamos ver agora o contra-ataque Focou aqui embaixo Olha, joga com os laterais Apoiando, galera Vamos ver o contra-ataque agora Fernandes Olha o Gullitão Onde ficou Fazendo a cobertura Do lateral, mano Galera Parece que o Tavanir Tá com instrução De avançar, mano Porque quando o Tavanir Sobe O Gullit volta Pra fazer a dele, mano Que bagulho louco, mano Olha, o Gullit demora Pra subir Tá vendo que ele vem subindo No meio-campo, ó Que a árvore de Natal E 3 homens no meio-campo, ó Jota Vieira E Gullit Mas quando o Tavanir Sobe O Gullit volta Pra fazer, mano Ou seja, o Gullit tá com Voltar para Cobertura O Gullit tá fazendo Cobertura dele, mano Ronaldo Diogo Jota Olha o Gullitão Lá na frente, já Ó Olha que consciência tática Ele voltou com o Mbappé Na do Gullit, ó Agora o Gullit já voltou Ó Ele troca Não na lógica, hein, galera Porque ele perdeu a seta Deve ser o Varane Da Champions, né, rapaziada Joguinho Jota E ele é calmo, galera Ele joga muito, meu Anda no ataque Corre o sonoro Tem que correr Vai fazer a parada? Não fez Tocou direto pra ele Mbappé Caraca, o gol vai sair agora, hein, rapaziada Antes dos 90 Foi o bug dos 90, mano Hum, é agora Aí tá até filé Vamos ver Ó o Gullitão subindo No meio Meu amigo Ai, se ele chuta no canto do goleiro Era gol, mano 87 Ó, Eusébio Cruzado GG Caraca, Van Der Sa Puta que pariu Meu amigo Jogão de bola, hein, rapaz Ei Que isso Hã Nossa Apertei sem querer um botão aqui, mano Foi mal Ah, saiu o gol do escanteio, hein, rapaziada Não 89 Vai ser agora, mano Vai ser agora o gol, velho Vai ser agora, rapaziada Ou ele vai entregar pra Monha Vai ser agora Ronaldo Fenômeno Jogou no Diogo J Avançou Tocou no meio o Gullit Tá lá 2x1 Jogaço de bola, cara Jogaço de bola, velho 2x1 GG, mano Botou um anezão ali no Liverpool, hein Botou um anezão que eu vi E o Adam X também, mano Tá bugador, velho Bugador, mano Cara, eu achei top a partida, velho Porque ele pega 29x1, mano Com a 4-3-2-1 Colocando duas pontas pra voltar Aí pra marcar fica um 4-4-2 Solta os laterais na 4-2-3-1 Velho, joga bem Joga diferente Sabe jogar o jogo Jogou contra o cara bom também O cara jogava bem O cara tava 18x1, ele 14x0 O cara tava na 5-3-2, mano Que jogão de bola, mano Na moral, que jogão, mano Eu já joguei nessa formação Porque ela é a formação que mais se assemelha ao Liverpool Por exemplo, na Vida Real Ou ao Barcelona Só que ninguém usa ela Mas tipo, quando você põe um cara pra voltar Pra fazer o setor Ela fica 4-4-2 Antes, ela ficava num 4-5-1 Ela era muito OP, velho Essa formação Aí pra defender e pra atacar Só que aí nerfou ela Nunca ninguém jogou nela, mano Eu jogava nela escondida, às vezes Ela era muito boa A galera aqui sabe, né Que na época eu tava montando a 4-3-3 e tal Da hora, velho Show de bola Personalidades de mundo afora Fora o jogador profissional aí, Diego Joga Tem vários outros jogadores aí também Tem o próprio Rafael Bastos Que às vezes aparece aqui na live Também joga o Fifinha Tem vários outros jogadores aí O Felipe Melo falaram que pega Elite Vários outros caras aí que jogam também, rapaziada Show de bola Trazer um conteúdo diferente aí pra vocês Um beijão Até o próximo vídeo E foi Tchau 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 Tchau